Música 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 Hoje estamos em Ferença Nova, no Pai de Andaloria, no Camarote Central Vings Eu estou muito ansiosa Música 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 Desce pra cintura, bem devagarinho Mão para frente, mão no ombrinho Desce pra cintura, bem devagarinho Mão para frente, mão no ombrinho Desce pra cintura, bem devagarinho Uma mão vai na cabeça e outra na cinturinha Deixa, rebeja, aula de docinha Uma mão vai na cabeça e outra na cinturinha Deixa, remeta, movimenta o corpo Deixa tudo solto, solto, solto Movimenta o corpo Deixa tudo solto E dede, dede, dede Desça, 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 desça Quando eu mandar, se concentra E senta, 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 senta É o trenzinho que tá passando É Tia Lore no comando É o trenzinho da alegria Com a gente é festa a todos Quando eu contar, é pra jogar os braços pra cima Assim ó, um, dois, três, vá Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Abraça os amigos, todo mundo de uma vez Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Abraça os amigos, todo mundo de uma vez É o trenzinho que tá passando É Tia Lore no comando É o trenzinho da alegria Pra gente é festa a todos Com a Tia Lore não tem espaço pra tristeza Aqui é só alegria Vamos nessa, Galeroca Ai, papai Vai, 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 vai Obrigado.